Acidente gravíssimo aqui na BR-226, vítima ao solo, acidente super grave, lamentavelmente ambulância não tem. SAMU não está no local, ambulância do hospital não tem, está desinfectando, portanto, a ambulância. Uma situação amíngua, cidadão é que está aí ao solo. Sargento Tales, a polícia militar está aqui inerte, sem poder fazer nada, só aguardando a chegada do socorro, que há mais de 40 minutos foi solicitado. Exatamente, a polícia militar já está no local, já tomou as revidas providências, fez o isolamento, já ligamos para a PRF, já ligamos para a SAMU, a SAMU informou que não tinha viatura, porque as viaturas estavam em outras ocorrências, tentamos ligar para o hospital, não foi possível, e está sendo tentado agora conseguir através da PACS, ver se consegue uma viatura aqui para dar o reforço. E chegamos aqui por volta de 19 horas e 20 minutos, já são 20 horas, e até agora não foi possível ainda a condução da pessoa que sofreu o acidente para o hospital, tendo em vista que o mesmo se encontra ainda com vida, e se encontra provavelmente em um estado grave. Estamos aguardando, a polícia militar está fazendo o seu papel, isolando, para que não aconteça um acidente maior, e tentando de uma forma ou de outra a locomoção do corpo da pessoa, da vítima, para o hospital.